Olá meu amigo e olá minha amiga, tudo bem? Aqui é o Gerson, o beijo das plantas, nascimento. Vou mostrar pra você, pessoal, a verdadeira planta, que ela é uma planta que cura diversas enfermidades, principalmente a dona junta, a dona no corpo, tá? Diversas dores, infecção urinária. Essa aqui é a verdadeira planta que nós chamamos como a canela de velho, tá? Essa aqui é a canela de velho, você pode observar. A canela de velho, gente, ela tem essas cores aqui, as folhas dela é realmente dessa cor que você está vendo aqui, tá? E elas são, e o seu fruto não fica avermelhado, fica verdeado, tá? Então essa aqui é uma planta medicinal que você pode adquirir ela, tá? É uma planta muito difícil, mas é uma planta que tem bastante benefício para a saúde, ok? Então essa aqui, pessoal, é uma planta que a canela de velho verdadeira, ela não cresce muito, tá? Ela fica mais ou menos nesse porte aqui, tá? O tamanho dela é um tamanho muito pequeno, e ela se desenvolve dessa forma que você está vendo aqui, tá? Então essa aqui é a verdadeira canela de velho, tá ok, gente? Então está aí mostrando para você a canela de velho, uma planta linda, bonita e maravilhosa, e que faz bem para a sua saúde, tá? Use plantas naturais canela de velho, tá ok? Então tem um forte abraço para você, fica com Deus, continua dando um like e se inscrevendo no nosso canal. Planta canela de velho. Um forte abraço e até o próximo vídeo para você. Que Deus os abençoe grandiosamente. Canela de velho.